E os vereadores de Arasatuba aprovaram três projetos de decreto legislativo durante a trigésima sessão ordinária realizada nesta semana. De autoria do vereador doutor Alceu, foi aceito o projeto que concede o título de cidadão arasatubense ao atual secretário de desenvolvimento regional do estado de São Paulo, senhor Marco Vignoli. A mesma homenagem foi apresentada pelo vereador Nelsinho Bombeiro e visa reconhecer os trabalhos do senhor Giacomo Ferracini Neto e também do capitão PM do Corpo de Bombeiros, Wagner Peron. Outras informações sobre as atividades da Câmara Municipal de Arasatuba, acesse o site www.aracatuba.usp.leg.br. Outras informações sobre as atividades da Câmara Municipal de Arasatuba, acesse o site www.aracatuba.org.br.